Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje aconteceu a grande final da Fazenda 14. Depois de uma edição fora do normal, cheia de briga e confusão, dentro e fora da sede, chegou ao fim a Fazenda 14. Os três finalistas, Babi, Pia e Irã, foram recebidos no palco por Adriane Galisteu, além dos espiões. Após as homenagens, flashbacks da temporada e o famoso discurso de Adriane Galisteu, ela informou o terceiro lugar, que ficou Parirã Malfitano, com 3,83% dos votos, porém, ele não levou nenhum prêmio pela colocação. A vice-campeã da temporada foi Bia, com 35,03% dos votos, e ela levou um carro zero quilômetro como prêmio. E a grande campeã da temporada, escolhida pelo público, foi Babi, com 61,14% dos votos. Ela levou o prêmio de 1,5 milhão de reais. E você, também torcia para Babi ser a grande campeã dessa edição? Gostou da Fazenda 14? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!